Clínica Igo, nós estamos aqui para lembrar você, tá? Sem dentes, quer fazer prótese protocolo. É cada vez mais fácil você fazer esse tratamento. Tanto que aqui o Instituto recebeu mais um prêmio como referência na América Latina em prótese protocolo. E por que se deve a isso, doutor? Então, Mário, a razão para esse prêmio é porque nós adotamos recentemente uma tecnologia nova, que é um scanner intraoral. O pessoal vai estar vendo aí no vídeo, vai estar rodando, mas é uma tecnologia que facilita muito o tratamento. E isso traz vários benefícios, como, por exemplo, o custo do tratamento ficar mais barato, Mário. Agende já o seu horário e venha também sorrir e ser feliz. Clínica Igo, esperando por você. Corre pra cá!